Tá vendo aí, tá vendo aí, tá vendo aí Ele botou dinheiro, tá com medo Entendi, entendi, entendi A mão de fogo aparece a fumaça Rapaz, você mesmo, você mesmo aí Eu vou ali, atrás ali, vou fazer o ritual do like Enquanto eu tô fazendo o ritual do like, você vai ter que deixar o like, beleza? Só um segundinho E aí, pô, bota o funkzão aí, 150 BPM aí, meu parceiro Só a batida pra não dar strike Toma aí Vai deixando o like Vai se inscrevendo Senão você vai ver Que o teu pé vai ficar doendo Então se liga só Me segue no Instagram Vai fazer escogar no final pra tu Não parecer uma rã Senão tu vira uma rã Babulho é muito doido Eu falo na moral Editor, faz aí O sample é de guitarra Olha o moleque dos caras, tropa Não tem pescoço O outro é cara de lagartixa Sei lá que pô é Olha o outro ali, parece até um astronauta Que merece Zacarias Zacarias Bora, bora, bora Vai, dá pra ir aí, dá pra ir aí Vamos, 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 vamos Tem que puxar o batalhão Os quatro juntinho Na mesma reta aqui No mesmo lugar, tá ligado? Bora, bora Dá pra não matar, hein? É, vai matar não Devagarzinho, devagarzinho Olhando pro chão Muito humilde aqui Arma pesadinha Ourinho Camisa do ouro Esse ouro parece que é um mestre Só que azul Amarelo Amarelo Tô bem não parado Se alguém me perguntar se eu sou ouro Eu falo Eu sou mestre amarelo Eu peguei aquele mestre amarelo Desafiante Tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui Olha aqui, capo Olha aqui, capo Cadê, cadê Será que eu falo assim, ó Dá pra eu fazer um mestido Minha bala vai acabar a qualquer momento Mano, os caras não estão ouvindo que nós é ruim, não Os caras estão iguais, mano Tá com oco É isso, foda, mano É uma mula, mano Vem, tudo bem? Vem, eu vou te curar Vem, cachorro Bora lá de novo, de novo Começa a dar tiro quando estiver lá Que a bala acaba Vou comprar a fama daqui Bora, bora Dá uma corrida aqui pra chegar até ali Vem, vem, vem na minha reda Pra tu ver se eu não te aplico Uspe Cuidado aí Não, filho Vou ficar na banheira aqui Ai, morri Tomei 3K, patroa Capinho, pega a visão Entra nesse quarto aqui Tomei 3K, também 3K Me cura, me cura Entraram no banheiro Entraram no banheiro Estou no banheiro, cometeu no latrocínio Eu não tô vendo que tá lá Taca a fumaça, taca a fumaça Taca a fumaça Taca a fumaça Taca a fumaça Ai, não Esses mapas assim Esses mapas aí Vamos fazer assim Comprar fumaça Porque eles estão dentro da casa Bora, bora Deixa os caras vir, mano Geral compra a fumaça Comprar fumaça Comprar fumaça, tropa Ai, exige Floodar a fumaça no mapa Não, pera Vamos ficar nessa garagem aqui Eu quero descer aqui embaixo Na garagem deles Não, acho que é melhor aqui, né Aqui, né Melhor aqui, bora, bora Mas tem que esperar ele chegar Espera ele chegar É Fazer uma fumaça Chega aí, fazer uma fumaça Índio chama Taca, ataca, ataca Cura ele Cura ele Tá vendo nada Tô deitado Tô deitado aqui no meio Dá pra ver, dá pra ver Me deitei, me deitei Ah, tô vendo ele Tô vendo ele A fumaça vai subir pra mim, não? Ele botou gelo Tá com medo Deitei, deitei A mão de fogo aparece É fumaça Olha onde eu tô com o flash Deitei, deitei Cara, o perdido, velho Não pode, vai não Vai tá chegando igual leão, velho Eles não viram o Edu ainda Ele tá perdido, velho Ele tá perdido, velho Não, não, não O cara ficou escondidinho ali, velho A ting, gonorra Vou recalhar agora Bora, bora É, não A W geral Geral comprou essa desgrama Tô, não tá plana A W? Não, não Tu joga com a arma que tu joga, talvez Não, não Não, não Não, não Você errou com isso aí É surpresa, né, bebê? Não Eu só fiz... Não, pode dar tiro de dois Não, deixa eu te mate Tem cinquenta nenhum Caralho, que cara são bons, hein? Os caras já flanquearam nós, viado Um salva, um salva Tô sem gelo, salva lá Não, vai salvar ele, tô falando Boa Finalizando aqui Fala Fala Falta dois Boa Ui, tomei Tinha um nas boas Tem, tem, tem um nas costas O copa tá onde? Tá lá no containerzinho aí da frente, mano. Toma! Corninho! Toma 150, toma 150, toma 150! No soco, no soco, no soco! Eu não vou no soco não, não vou no soco não! Manda, manda, manda! Fogar sacos, cara! E se não arrustar de alp? Não dá não pra comprar não. Bora, bora. Minha esquerda é fraca, minha esquerda. Minha esquerda também, mano. Tem esse pequeno defeito. Boa, boa, boa! Finaliza aquele que tá lá. Boa! Boa! Gelo rápido! Vou curar! Não tá de brincadeira, não. Tá pronto. E o que? Trocando gel aqui. Boa, finalizei pra turma, parceira. Valeu, moleque doido. Moleque doido! Eita misé! O catanato tava a barra nele marcando, mano. O outro é aquele minha esquerda, né? Minha esquerda dentro da casa. Dentro da casa. Deita o outro no soco. Sai dentro aí! Sai dentro aí, ó! Eu tô no soco! Foi, já foi. Cadê? Pega ele no soco. Vai atrás do seu casador, eu acho. Eu acho que tá pulando aqui comigo. Tá aqui comigo, tá perto de mim. Gelo, gelo! Não morre, não morre! Me ajuda! Não morre, não morre! Eu tô morrendo! Tá aqui, tá aqui! É! Nossa, deu um soco pra ele! Poro, 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 poro! Vai, vai! Cadê ele? Ai, otai! Eu dei, 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 dei! Morte, morte! Pega! Soca! É, eu tirei! Não vai matar os três de abaixo! Vai! 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 Dá um soco nele! Vai! Dá um soco nele! Vai! 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 Boa! Ah, tá um tiro! Tá um tiro! Boa! 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 Danadinho esse cara, né, tropa? Danadinho! Vou deixar vocês de apa! Eu vou rushar igual um... Bora, bora, Dudu! Eu e tu no Urushi! Bora! Eu e tu no Urushi! Sabe o que não vale brau-brau, tropa? Bora, eu vou avançar o primeiro gelo! Vou avançar o primeiro gelo! Eu tô na frente, deixa eu avançar! Entrosamento! 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 Vou pegar o de cima! Vou pegar o de cima! Vai! Pega o de cima aí! Tem na esquerda! Tem na esquerda! Tem na esquerda! É aqui na minha esquerda! Tá na minha esquerda! Eu não posso me chamar! Bora! Taquei o... Fumacinha! Taquei a fumacinha, tropa! Ai meu Deus, o cara me subiu um capa! Boa! Boa! Só brota! Só brota! Tá na direita lá! Come ele! Vou botar lá comigo! Eu morri! É só ele? É só ele! 1.150! Capa! Muito capa! Muito tiro envolvido! Boa! Uhuu! Agora sim! Esse sofreu! Esse sofreu! Perdeu o feio! O bagulela oprimi eles! Todo mundo juntinho! Quatro negão juntos! Pra dar um susto nele! Bora! E por que quatro negão? Quatro cinza então! Quatro alienígenas na cara! Quatro boot! Quatro boot! Quatro boot ruxano! Agora foi! Quatro marciano! Botei gelo! Botei gelo! Botei gelo! Deitou ele! Deitou ele! Boa! Mas como se o cara tava traído um burro! Como que tu matou ele? Não! Não me ajudou não! Que isso Jesus! Que isso aí também! Caraca! Eu achei que os caras te chamaram! Foi mal! Foi mal! Ô baiano! Tu joga bem! Olha lá! Tá aqui ó! Olha lá o danadinho! Pega ele! Pega ele! Vai ruxa! Ruxa que eu to mirando! Ruxa que eu to mirando! Vai! Vai pegar a cabecinha! A cabecinha! Boa! Tu quer pegar a cabecinha dele? Não! O baiano vai pegar a cabecinha dele! Vai baiano! Pega só a cabecinha! Vai baiano! A cabecinha! Boa! Boa! Morreu! Eita danada! Soco! 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 Vai! 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 Vai!